Boa noite, Sr. Presidente, aos demais que acompanham a mesa, nobres colegas vereadores, também vereadora, cumprimento a todos os que estão nos acompanhando pela internet, nossos internautas, aqueles que estão também pela Rádio Cacique, pelo YouTube, enfim, pelos meios de canais de transmissão desta casa, pela EICU na TV, o Toninho, e desde já prestar os meus agradecimentos pelo apoio, no qual mais um ano, enfim, damos juntos na divulgação dos trabalhos desta casa, minha gratidão a todos. Cumprimento a todos que se encontram aqui presentes, quero ressaltar também a presença da mãe do Binga, que Deus abençoe a senhora com muita saúde, e todos os seus familiares, enfim, a todos que se encontram presentes conosco, sejam bem-vindos à exceção camarária. Sr. Presidente, gostaria de solicitar e quero registrar nesta casa, esta noite, inclusive até solicitei a Laysa, já foi feita essa moção, ou seja, essa de pesares, ofício de pesares, a qual será encaminhado a família do Sr. José Milton da Silva, um dos moradores ali do bairro Morado Sol, que nesse último sábado quis Deus tomar para si. O homem tinha um carinhosamente chamado por Casquinha, todo mundo o conhecia, uma pessoa do bem, uma pessoa que sempre batalhou para ver as pessoas bem. Acredito que o Binga conheceu muito bem o Sr. Milton Casquinha, uma pessoa que sempre lutou para ver as pessoas unidas. Ele sempre, como foi o guardador da igreja, ele sempre dizia, como quero ver a igreja sempre unida, e quando ele viu o pessoal conversando, ele ficava super feliz, porque ele sempre batalhou pela paz, pela alegria. E no último sábado, ele, ao deitar, dormiu, e como até ressaltei uma frase, e acordou na glória. Teve uma morte linda, que nem a esposa percebeu, de uma forma dormindo, partiu para a eternidade. A esposa levantou, preparou o café, e nada dele levantar, até brincou com ele, porque ele não levantava, e quando foi perceber, ele estava morto na sua cama. Mas que Deus possa abençoar a sua família, os seus filhos, também a sua esposa, nesse momento ruim, momento de dor, porque a nossa separação aqui, ela é muito dolorosa, mas que Deus possa dar o conforto a essa família. Bem como também, ao familiar de Dona Maria Benedita de Souza Monteiro, ali do bairro do Moreto. Acredito que é uma das pacientes do Dr. Guaciro, que conhece bem essa senhora, acho que mais de 90 anos, mas uma pessoa que conheço ela há mais de 40 anos, desde lá do Paraná, uma pessoa que sempre lutou pela vida, criou seus filhos, e agora já um pouco avançado de idade, estava sofrendo também muito a sua casa, na sua cama, a camada, e hoje ela se encontra descansando dos seus dias. Que Deus possa o abençoar a todas essas famílias, enlutadas no nosso município, que Deus possa dar o verdadeiro conforto. Sr. Presidente, gostaria de ressaltar, até foi, na época, foi um objeto de muita discussão, até mesmo em crítica por uma determinada emissora na implantação deste radar, refiro ao radar ali da entrada do Morado do Sol, onde que eu recordo que foi suspenso as cobranças desse radar. Ou seja, quem está sentido, Rafa, sentido centro, quem passa na entrada do bairro Morado do Sol, reto, ele se encontra sendo punido. E na época em que foi colocado esse radar, muitas pessoas realmente foram notificadas, eu lembro até mesmo de cancelamentos, que houve um acordo, houve um cancelamento, então, dessas multas que foram feitas. Porque hoje, eu até vou observar direito, não existe uma identificação para os condutores de não passar direto, vindo no sentido de Rafa, sentido centro. Então, passou pela esquerda, e não pela mão direita que sobe, ele se encontra sendo multado pelo radar. Recebi, acredito que não sou eu, mas acredito que várias pessoas, vários vereadores aí, já receberam reclamos de condutores de veículos que foram penalizados por este radar ali do Morado do Sol. Então, eu gostaria de solicitar o seu prefeito, quanto o secretário, para que possa realmente rever essa situação. A gente sabe muito bem a situação que vive a nossa população, no aspecto financeiro. E ali, eu acredito que não há nada demais, desde que a pessoa não esteja furando ali o semáforo, mas, visto que está aberto, sentido centro, eu acredito que não tem problema algum a pessoa usar as duas vias em quem está subindo, sentido centro. Mas hoje, tenho aí umas três ou quatro pessoas que nos procuraram este final de semana, que foram multados por aquele radar ali do Morado do Sol, na Avenida Peldoso, sentido que dá entrada ao bairro Morado do Sol. Gostaria de solicitar o seu prefeito, quanto secretário, para rever essa situação, ou colocar uma placa de alerta nesse cruzamento ali, nessa entrada do bairro Morado do Sol, a respeito dessa punição que está tendo aí, que muitas pessoas acham que não vai dar nada, e termina passando, e está sendo notificado aí, multado, e correndo risco de perder aí a sua própria carta, conforme os pontos que tiver já na sua carta de habitação. Outro, sim, senhor presidente, gostaria de solicitar, há dias atrás, eu já tive conversa com a secretária Jusceli, a respeito da calçada ali do Santa Teresa d'Ávila. A gente, através do deputado Herculano do Passo, foi conseguir 250 mil para a construção daquela calçada. Na época, devido aos trâmites da liberação para a construção daquela calçada, para não perder a verba, foi feita aquela rua em frente ao portão principal ali da escola Padre Carreta, no Engenho Velho. Ali permitia, então, para não perder, usar um pouco dessa verba para aquele local. E terminou fazendo os demais, fazendo ali a avenida, uma calçada do lado, sentido as casinhas, o lado esquerdo, de quem vai, foi construída ali uma parte das calçadas que pertenciam ao município. E, em cobrança que houve aos proprietários, para que pudessem fazer as calçadas deles. E, acordo com o que foi feito, que a prefeitura estaria fazendo, então, as guias, o sarjetão lá, no caso, as guias, para que pudessem, então, os proprietários realizar as suas calçadas. Mas, infelizmente, a prefeitura não honrou com o seu compromisso de fazer, então, ali as guias para que a população, os moradores ali, então, fizessem a calçada. Então, gostaria de pedir ao seu prefeito, quanto à secretaria competente, para que possa resolver aquela situação. Porque houve ali um investimento de 250 mil que foi liberado para fazer aquelas calçadas, mas os pedestres ainda continuam andando na rua, porque não está completa aquela obra de calçamento do que a gente esperava uma coisa totalmente diferente. Não sou eu, mas os demais vereadores esperavam uma coisa totalmente diferente, dando total segurança para aqueles moradores ali, principalmente os moradores ali do bairro Santo Teresa W. Então, gostaria de solicitar o apoio do Poder Executivo para que possa resolver essa situação. Outro síntese, a gente gostaria de ressaltar, temos um projeto de número 178 que se trata sobre o serviço de transporte coletivo escolar. É um projeto bastante polêmico e eu gostaria, vou solicitar num momento de votação, para que esse projeto um pedido de vista para que possamos discutir com a secretaria responsável, porque existem ali umas coisas que eu acredito que deve ser mudado nesse projeto. Hoje, se encontra na hora do dia, mas a gente está conversando com o jurídico dessa casa, é possível um pedido de vista para que a gente possa discutir, fazer algumas alterações, se possível, nesse projeto. Eu quero, neste minuto, que nos resta, um minuto que nos resta, quero prestar meus agradecimentos à minha família, à minha família pelo apoio que tem nos dado, mais um ano estamos vencendo, graças a Deus, trabalho prestado a essa cidade, a esse município, a nossa obrigação, fomos eleitos para isso, quero agradecer a cada um dos servidores dessa casa, quero agradecer aos novos colegas vereadores, também a vereadora, por mais um ano que passamos juntos aqui, temos nossas discussões, a qual é óbvio, dentro de uma casa, momentos que a gente se altera, mas dentro de nós existe aí o nosso introdução de amigos, de amizade, que isso, acredito que nenhum dos novos colegas deve levar em consideração as nossas discussões concernente a algo pessoal para com nossas vidas, mas deixo aqui os meus agradecimentos e desejando a todos vocês, todos os servidores da casa, um feliz Natal e também um próximo ano novo de muitas bênçãos, quanto também toda a nossa cidade, mesmo entrando em recesso, vou estar à disposição da população, visto que a gente, muito difícil a gente viajar, precisa a gente viajar também há poucos dias, mas vou estar à disposição dessa população para estar juntos naquilo que precisar, pode contar com a gente, porque estamos à disposição para ajudar aqueles que assim o quiserem e o que precisar, por isso quero agradecer e pedir que Deus nos dê um próximo ano de 2020 de muitas bênçãos, de muitas vitórias, 2019 não foi um ano fácil, como até relatei essas pessoas que partiram para a eternidade, são marcas que ficarão em muitas famílias, que entrarão o início de um ano com o coração realmente partido, com o coração mesmo chorando por alguém que se foi, mas que Deus possa dar a paz, dar a alegria em cada lar, em cada vida e que assim possamos passarmos 2020 também na presença de Deus. Muito obrigado e uma boa noite a todos.